Fala, calma. Fala, galera, beleza? Bom dia, gostei de ver vocês mais um vídeo. Bom, galera, esse é o seu desejo do canal. Mais um Minecraft. E eu estou aqui com uma convidada. E o nome dela é? E fala, você tem um canal, né? Tenho. É Liklo Minecraft. Faça a sua intro. Olha só, tia Lika. Nossa, sabe isso? Que coisa mais triste. Tá. Eu vou cair naquele negócio, sabe? Não, você não vai cair na Ravina. Ai. Eu vou cair. Iê, baby. Tem carvão aqui, tem carvão aqui. Eu já volto, tá? Tá, pelo menos ela. É porque aparece muito botão, entendeu? Muito? Você tem que falar mais alto. Tem que falar mais alto. Aí, ó. Tem carvão. Mas como que a gente vai fazer picareta? Pegando madeira, né? É. Tá, tem madeira bem ali. Tá, eu quero pegar rápido. Por quê? Eu tenho que fazer rápido. Porque o carvão é meu. Ai. Tem até uma ovelha aqui. Ai. Deixa. O que foi, Bina? Não dá. Tá me vendo? Não, agora não. Não, não vai pra ele. Ah, tá. Tá, é. Vou transformar aqui. Madeira. Agora crafting table. Crafting table. E vai. Um stick. Preciso de mais madeira. Vou matar essa ovelha. Vem cá, minha querida. Ai, amiga. Ah, e vamos ter mais dois vídeos hoje, galera. Tudo isso? Não. Comigo não. Um, é. Um às quatro e outro às seis. Então, fiquem ligadaços aí no canal. E cadê? Onde eu coloquei aquela crafting table? Nossa, eu vou dar crafting table. Vou ficar bem putinho. Vou ficar bem puta. Tá. Tá, achei. Achei. Aqui. Aqui. Aí, bom. Porque eu fiz uma crafting. Eu era pra fazer um machado também. E, boa, já fiz. Agora vamos coletar madeira. Estamos gravando aqui no colégio mesmo. Cadê você? Você tá lá na ravina? Na ravina não. Tá? Tá. Um, dois. Eu achei dois ferros. Aqui. Eu posso fazer uma pá? Vou fazer uma espada logo. Eu achei dois ferros. Sério? Eu achei... Eba. O buraco. Tá, onde a criatura... Quando a gente divide, a gente... Se a gente fazer baú, a gente pode multiplicar o ferro. Eu tenho seis madeiras. Então faz um baú pra gente multiplicar. Tá, mas onde você tá? Onde você tá? Ah, tô vendo. Eu tô vendo esse link. Eu distribuí a crafting table. Calma aí. Aqui. É... Baú? Ah, eu esqueci minha crafting table. Ah, ótimo. Tem que ir lá. Ai, mas eu consigo fazer baú. Calma. Ai, ai, ai. Ai, socorro. O que foi, Mina? Tô com... 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 gravando. Tá ali. Nossa, eu tô muito aqui, se você dá um tapa e se cai lá embaixo, tá ligado? Tá. Aí agora é só quebrar as pedras. Eu tô pegando pedra aqui pra fazer uma escadinha. Aqui. Tem que fazer parkour pra sair. Tem que fazer parkour pra sair daqui, tá? É porque eu fiz tipo uma skyda. Aí. Vem, Lica. Eu quero fazer um parkour. Pronto. Aqui, ó, Fera. Aqui é só crashing table. Ah, não. É essa minha. Tá. É... Baú, baú, baú. Baú, baú, baú. Não dá pra fazer baú. Eu tenho... Calma. Me dá aqui a madeira. Você tem machado? Tá, então pega aqui. Pega, tá aí, atrás de você. Calma, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô... Tá, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu quero ver a minha skin. Oiê, galera. Ai, tu... Tá. Ah, nossa, quase que eu caí. Vamos multiplicar o ferro. Coloca... Vamos multiplicar o ferro. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Deixa eu tentar só mais uma vez. Tá. Deixa eu tentar só mais uma vez. Tá. Meus pés só tão aí. Um prém. Três, dois, um, um, um. Foi. Foi? Boa, velho. O que é que você? O que é isso? É a piada. O José me perguntou pra professora. Quem descobriu o Brasil? E a brasileira respondeu. Foi Pedro Alves que ela falou. Por quê? O José respondeu. É porque eu quero pedir para que ele for cobrir o Brasil, porque ele tá muito frio. E aí, você tá fazendo um vídeo e não tá brincando? É... Tá. Eu vou quebrar o baú. Vou quebrar o baú. Tá bom. Quebrei. Tá. Você tá aí na ravina? Eu achei... Eu achei... Tá. Eu vou descer aqui. Tá. Eu tô com uma Crash in Table aqui. E sete chiques. Não, não tô. Puta lenda. Eu não tô com Crash in Table. Não tô com Crash... Eu tô pegando pedra. Tá no dificultinho, essa droga? Ah, tá. Eu já tenho pedra de pedra. Tá, eu vou... Eu tenho um... Não tenho nada de pedra. Mas ok. Você tá com Crash in Table? Não. Não. Você não tem? Não, eu esqueci aí em cima. Tá. É... Depois... Não, eu vou subir aqui. Tá aqui. Não. Aí. Um, dois, três. Putz, grila. Ah, tá. Tá namorando, Armando. Ai, tem que fazer Parkour. Tem que fazer Parkour aqui. Aí, foi. Faz que eu caio. Aqui, fornalha. Fiz uma fornalha. Fiz uma fornalha. Fiz uma fornalha. Olha um forno de ferro. Tá, quebra aqui. Eu já coloquei, né? Coloquei. Tá, aí põe os carvões. Que vocês... Carvão... Eu não peguei carvão ainda. Eu vou... Eu vou minerar. Eu tô namorando, Armando. Vou ver se tem aqui. Ué. Como assim? Eu não posso fazer... Não sei. Ah, não tenho mais. Eu só tenho duas pedras. Tá. Eu tô namorando, Armando. Eu sei que eu vou... Tá, eu também achei um negócio cheio de carvão. Você tinha que ver. Mas eu acho que foi lá em Outro Mundo. Aquele que não deu pra entrar. Tá. Ai, eu caí muito pouquinho. Já toma. Ué. Ai. Viu, galera? Eu prometi que ia trazer vídeo com a Maria Eduarda ontem. E olha o que eu fiz. Yeah, baby. Tá. Sobe. Oi, Luisa Facedo. A gente tava aqui gravando para o nosso canal. Tá. E eu vou fazendo uma picareta. Tá. Eu vou... Eu vou ver aqui. Vixi. Você tem carvão aí? Tem. Faz tocha, faz tocha, tocha, tocha. Faz você, porque eu peguei... Mas eu não tenho carvão. É. Quem é o jacuz? Filha da mãe. Tá, eu vou tentar minerar aqui. É, eu tô namorando. Nossa, eu não tô enxergando nada. Ai, meu. Ah, aqui tem um monte de carvão, um monte. Tipo, muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Meu Deus. Deixa eu ver. Nossa, nossa. Coleta, coleta, coleta. Coleta. Pelo amor. Acho que aí tem uns três ou cinco. Mais. Tá, aqui sete. Aqui embaixo também. Meu Deus. E estamos ricas de carvão. Estamos ricas de carvão, velho. Pelo amor. Tá, eu vou subir. Tá, eu vou subir. Onde você tá? Eu tô vendo seu link, mas eu não sei se você tá te vendo. Oi. Sou eu. Oi. Eu não tô chegando nada. Ô, minha louca. Sai daqui. A gente pegou esse lugar primeiro. Você se falou. Cara. Eu tenho que ver alguma coisa. Tá, eu tô olhando pra cima. Eu não tô vendo nada. Eu não estou enxergando. Ai, cara. Não tá chegando. Bora dar um corte. Já volto. Eu vou dar um corte. Voltei, galera. É porque eu achei um carvão aqui de surpresa e a gente não conseguia sair, velho. Que bugatório. Eu consegui sair daqui. Eu tenho... Eu vou pegar carvão. Peguei. Então eu mereço um like. Like, like, like no meu vídeo e no vídeo dela. Pelo amor de Deus. Tá. Vai lá no canal LickLolMinecraft. É Lick o quê? LickLol. LickLol. LickLolMinecraft. LickLol, galera. LickLol. Minecraft. Boa. Tá. Eu tenho... Eu vou pegar mais carvão aqui na mina. Marraveita, porra. Ai, caraca. Que isso? Que susto, velho. Nossa, velho. Que sono. Eu já ia pensando que era uma coisa bugada. Pensei merda agora. Tá, quebra aqui, quebra e que... Não, foi pra quebrar. Põe no ar aqui. Boa. Eu disse que vou pegar sempre que eu preciso. Só isso? Não. Tá, eu achei um lugar estranho. E bem estranho. Tá, sabe? E fiz rochas. Que bom. Eu fiz rochas. Mas agora vamos concentrar entregar a carvão, porque... Essa aqui eu acho que... Tá, que tem... Achei carvão. A gente tá mucica de carvão. Que... Nossa, ainda tem embaixo, mano. Ainda tem aqui também. Ei, a gente não vai se perder de novo, hein? Eu acho que não. Não sei. Tá, é... Bora terminar o vídeo por aqui. Aí amanhã a gente continua. Sim. Então o vídeo vai ficando rápido. Calma, fiz só a terceira pessoa, fera. E... Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Pera aí, pera aí. Espera, espera. Vamos com a peça aqui de você. Vou te dar um tapa. Já vai as tapão aqui pra ti. Aí, gente. Voltando aqui e... Esse vídeo vai ficando por aqui as pessoas. Se você tem gostado, deixa o like. Favorita, se gostaram muito. Amanhã vai ter mais, tá? Amanhã vai ser o segundo episódio. É, sábado e domingo não vai ter, porque a gente não se encontra na escola, ok? É, mas a gente vai fazer... Cadê tu? Ah, tá. Ai, caraca. Vai acabar o vídeo e... Tchau, tchau. E tchau.